Então, o que que aconteceu? Acabou o gás, e daí? E daí eu inventei um fogãozinho, a leia, muito top, eu cozinhando o fogãozinho que eu tava cozinhando. Olha aí que beleza, olha um pouquinho que delícia. Ele der a vetinha e vai botando ali. Ele der a vetinha e vai botando ali. Muito legal. Olha só isso. Ali, passinho. Ficou lindo, já vem ali em cima do fogo, né? E no fundo ficou aberto. Então, nesse outro andar aqui ficou chadinho. Olha o fogo, que beleza que tá? Tá, que tá. Olha que beleza. Olha que beleza. Tá, óbvio. Aí ó. Tinha uma aleirinha. Já dá pra cortar se quiser. Cotei ali em cima. Então, é assim, né? Acabou o gás e a gente resolveu usar essa alternativa aí fácil. Muito fácil. E eficaz. Olha aí, ó. Olha aí. Essa galinha tá. Uma delícia. Tô usando uma panelinha de ferro porque é melhor, né? Uma delícia. Uma delícia.